Você sabe como vai ser a marca da besta? A Bíblia apenas diz que a marca da besta será uma marca colocada na mão ou na testa de cada pessoa, com o nome ou o número da besta. Não diz a forma que essa marca tomará. A marca da besta servirá para identificar os adoradores da besta. A profecia da besta, no livro de Apocalipse, conta sobre uma pessoa muito poderosa que será adorada como um Deus e que perseguirá os seguidores de Jesus. Fala sobre uma marca que todos debaixo do domínio da besta são obrigados a receber. Essa marca será necessária para fazer trocas comerciais e será exigida de todas as pessoas de todas as classes sociais. Ninguém sabe exatamente como será a marca da besta. A Bíblia não diz nada sobre isso. Logo, não podemos ter a certeza do que a marca da besta vai ser.